DJ Kenny de um brabo porra, tomando um cunho com essa não, bota na porra da internet E aí, não fã que SP Solta mais um Mandelão Mandelão Só Mandelão Pode vir de P90 Só uma que é de graça Pode viver com a piranha Com essa cara de safado Eu com fuzido a puxeta Eu sou Eu lhe fada O Lhe fada O Lhe fada O Lhe fada O Lhe fada Eu lhe fada Eu lhe fada Eu lhe fada J.J.K.N. Se você falar com ela E aí DJ K Eu é o bado pulífero E se, esse é o Kennedy, o brabo faz sucesso, quer cheirar Cossou, cossou com a tua buceta pode vir de pena Só uma que é de graça, pode viver com a piranha Que essa cara de safado é um corpo de tua buceta Eu sou mal Eu sou mal, mal mesmo